Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de saibon. Olá, TV Babitonga, canal 9, programa Maestro Mello. Hoje vou mostrar para vocês o show que nós fizemos no Teatro de Valerio Machado. Em homenagem a esse grande cantor brasileiro, que infelizmente morreu, Emílio Santiago, que era o símbolo de dois grandes cantores da cidade, Oswaldo Júnior e Paulão. Se espelhavam muito nesse cantor. Então surgiu a ideia de se fazer esse tributo a Emílio Santiago. Me convidaram e nós organizamos esse show e foi realizado no Juarez Machado. Então eu vou passar para vocês esse show nos meus próximos três programas. Também gostaria de convidá-los para se fazer de presidente na Liga de Sociedade, Paulão da Liga. É um lugar muito bonitinho, joia, parece um pub europeu, onde a gente se apresenta todas as quintas-feiras, das 8h30 até as 12h. O melhor da MPB, o melhor da música internacional. Lá se desfila o Oswaldo Júnior cantando. Temos também o Toquinho, que se faz presente quase sempre. Rafael Antonioni também canta lá. E o pessoal da música, a canja está aberta. Espero vocês todos lá, estamos lá para recebê-los de praças a Deus. Vamos ao programa. Emílio Vitalino Santiago. Para vocês, Emílio Santiago. Cursei direito porque queria ser diplomata. Não me conformava com o fato de não existirem diplomatas negros neste país. Na faculdade, os amigos insistiam para que eu participasse dos festivais de canção, dizendo que a minha voz era muito boa. Acabaram me inscrevendo num festival sem que eu soubesse. Resultado? Primeiro lugar. O primeiro de muitos primeiros lugares. Terminei meu curso, mas acabei não seguindo a carreira diplomática. Penso que a minha opção pela música acabou sendo o melhor para todos nós. Os amigos são tudo na vida da gente. Mesmo depois que a vida acaba. Os amigos mantêm vivo o Emílio Santiago. E para dar início a essa homenagem, quero chamar aqui no palco, Oswaldo Júnior. E para dar início a essa homenagem, quero chamar aqui no palco, Por quantas noites eu me vi desencantar, Enquanto os palcos desabavam sobre mim. O meu amor então beijava o meu olhar, Dizia vamos lá, levanta e vai cantar. E eu me vestia e ela ia amamentar, Nosso menino era plateia e camarim, E dos seus seios parecia perguntar, Meu pai o que é que há? Levanta e vai cantar. E eu sabia que tinha de ir, Pra amenizar toda a dor da cidade, E eu pousava nos pianos por aí, Tal qual o Sabiá pousa num flamboyant. Por quantas vezes eu pedia adeus de manhã, Deixar eu cantar pro Brasil. Abrir o portão, o leite e o pão, E o rabo do cão que diz não quando é sim. Meu amor, já na porta de casa, Tendo ao bolo o nosso amiguinho, Me dava a impressão de um Sama de Tom Jobim. Até que um dia eu resolvi desencantar, E desabei por sobre os palcos do país, O meu amor ainda beija o meu olhar, E eu digo vamos lá, Cantar pra quem chorar. E eu peço a Deus para poder doar a luz, Que a minha voz cumpra a missão de atenuar, Toda a amargura dessa terra de Jesus, E eu digo Vera Cruz, Cantar pra não chorar. E pros que cantam nos seus cabarets, Tenham orgulho dessa profissão, Usem nos galhos, nos pianos, violões, Que a voz é um colibri, Nas flores das canções. E todo dia eu peço a Deus pela manhã, Conserve-me a simplicidade, Pra ter no portão, Pra ter no portão, O leite, o pão e o rabo, Do cão que diz não, quanto é sim. Meu amor, Já na porta de casa, E o sorriso do meu arlequim, É um céu de emoções, E eu sou uma luz, Assim, A brilhar, a brilhar, a brilhar. Meu amor, Sempre a porta de casa, E o sorriso do meu arlequim, É um samba, Canção, E teco de tom, Jobim, A cantar, A cantar, A cantar, Meu amor, Já na porta de casa, E o sorriso do meu arlequim, É um céu de emoções, E eu sou uma luz, Assim, A brilhar, a brilhar, a brilhar. Meu amor, Já na porta de casa, E o sorriso do meu arlequim, É um samba, Canção, Eterno, De tom, Jobim, Obrigado. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Está tudo errado entre nós, O coração me diz, E se eu ficar com você, Não posso ser feliz. Quantas palavras amargas, Que nós já trocamos, Ao meu amor, Me pergunto se nós, Nos amamos, Tá gris demais pra voltar, Não dá pra consertar, A ilusão acabou, Não dá pra disfarçar, Não sei por que não te esqueço, E você não me esquece, Quando a cabeça não pensa, O corpo padece, Eu não te amo, E você não me ama, Mas te desejo, E você me deseja, Se eu não te chamo, É você que me chama, Você me odeia, Me abraça, Me beija, A gente já se deixou, Tantas vezes, Que o nosso adeus, Já perdeu a moral, Que amor é esse, Que faz tanto bem, E que faz tanto mal, Tá tudo errado entre nós, O coração me diz, Que se eu ficar sem você, Não posso ser feliz, Quantas palavras amargas, E nós já trocamos, Ah meu amor, Me pergunto, Se nós nos amamos, Tarde demais, Pra voltar, Não dá, Pra consertar, A ilusão acabou, Não dá pra disfarçar, Não sei por que, Não te esqueço, E você não me esquece, Quando a cabeça não pensa, O corpo padece, Eu não te amo, E você não me ama, Mas te desejo, E você me deseja, Se eu não te chamo, É você que me chama, Você me odeia, Me abraça, Me beija, A gente já se deixou, Tantas vezes, Que o nosso adeus, Já perdeu a moral, Que amor é esse, Que faz tanto bem, E que faz tanto mal, Eu não te amo, E você não me ama, Mas te desejo, E você me deseja, Se eu não te chamo, É você que me chama, Você me odeia, Me abraça, Me beija, A gente já se deixou, Tantas vezes, Dizem que o nosso adeus, Já perdeu a moral, Que amor é esse, Que faz tanto bem, E que faz tanto mal, Que amor é esse, Que faz tanto bem, E que faz tanto mal, Que amor é esse, Que faz tanto bem, E que faz tanto mal, Muito obrigado, Muito obrigado, Obrigado, Obrigado.